O fluxo migratório das áreas secas tem aumentado devido à devastação provocada pela extração do sumo. Podemos ver atrás de mim uma perforadora que não para de extrair o sumo, embora toda esta zona já esteja bastante seca. Essas minhocas verdes se veem voltar para a maçã delas. O caos foi implantado. Vêm para aqui para roubar o nosso sumo. Isto não fica assim. Nós iremos ripostar. Legenda Adriana Zanotto